Música Uma visita de cortesia reforçar os laços da amizade laços de cooperação marcar a nossa presença enquanto movimento para a alternância democrática manifestar a nossa total disponibilidade. Dizer que esta visita enquadra também na nossa estratégia de política externa que estamos a levar a cabo junto aos parceiros amigos da Guiné-Bissau. Portugal marca uma posição completamente diferente porque desde logo viemos para agradecer profundamente a superação dos riscos de entrada entre os dois países para os passaportes de serviço e passaportes diplomáticos ser fundamental fundamentalmente a visita que o primeiro-ministro António Costa teve na Guiné-Bissau e dizer que o movimento para a alternância democrática veio aqui para dizer que está disponível para incrementar as circulações reforçar a nossa amizade reforçar a nossa cooperação para que possamos efetivamente mudar o rumo dos acontecimentos da Guiné-Bissau porque todos nós sabemos que as eleições foram marcadas nós estamos a organizar a nossa casa reunir os órgãos de partido e dizer que a hora é agora e esses contactos vão continuar serão extensivos para mais embaixadas presenciais no país como é que reage o facto do Ministério do Interior ter o facto não tenho reação nenhuma de facto aconteceu mas é preciso que a imprensa os jornalistas tenham a coragem de colocar esta questão ao Ministério do Interior para saber quais são as motivações mas de facto está acontecendo obrigado